MÚSICA 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 Que tá aqui E aqui vai ter o lugar, galerinha Esse lugar aqui, ó É um lugar aqui, que tá aqui secreto Bateu aqui na estante de livro Pra ter acesso Aqui vocês vão pegar aqui, ó Pedra de Forja 4, venham pela beiradinha Tranquilinho Sem problema nenhum De boa, galerinha De boa, ó Bem legal aqui, ó Subam por aqui E vem aqui pelo cantinho, galera Agora o item tá localizado ali Basta vocês aqui Pular do outro lado, né Vocês vão ter que pular, então Vamos dar aquela corridinha E pular, eu acho que só pular dá, não dá? Dá, não precisa correr, não Dá E aqui tá localizado o item, galerinha Em questão Então vamos ver que item é esse Coroa Coroa pedrilhante de olívinos, galerinha Olha só que legal Então pegamos aqui mais uma coroa Coroa pedrilhante aqui De olívinos Vamos dar uma olhadinha nessa coroa Vamos ver o que que ela nos oferece Vamos lá Vamos ver Coroa pedrilhante de olívinos É esse aqui, ó Essa é a coroa aqui Olha que interessante Uma das coroas pedrilhantes Concedidas aos estudiosos de rainha lucária, galera Aumenta a inteligência Mas diminui o PV Então vamos lá Eu tô com 9 de inteligência Aumenta a 10 de inteligência, galerinha Beleza? Então esse daqui É o item em questão Que a gente pega aqui Nesse vídeo de dicas, galerinha Essa coroa aqui Bem legal Beleza, galerinha? Então é isso aí Esse era o vídeo de dicas aqui Que eu trouxe aqui pra vocês Espero que tenha gostado Não esqueça do joinha Valeu Fui Até o próximo vídeo E valeu Fui